Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar as horas. Let's get started! A maneira mais fácil de dizer as horas, mas também a mais formal, é dizer a hora primeiro e os minutos em seguida. Para os minutos de um a nove, pronuncie o zero como ou. A maneira mais difícil, mas também mais popular de dizer as horas, é dizendo os minutos primeiro e em seguida a hora. Neste caso, use past com os minutos entre zero e vinte e nove. Past indica os minutos que passaram da hora. Use to com os minutos entre trinta e um e cinquenta e nove. Usamos to para indicar os minutos que faltam para a próxima hora. Para dizer que se passaram quinze minutos, podemos dizer Fifteen minutes past Ou a quarter past Para se dizer que faltam quinze minutos para a próxima hora, podemos dizer Para indicar que se passaram trinta minutos, podemos usar o No inglês, é mais comum usarmos o relógio de doze horas e não de vinte e quatro. Nós distinguimos as primeiras doze horas do dia, entre meia-noite e meio-dia, com am. E nos referimos ao período entre meio-dia e meia-noite, com pm. Outras maneiras de falar doze horas. Para meio-dia, midday Ou noon Para meia-noite, midnight Repita as frases em inglês 8 ou 5 5 past 8 8, 10 10 past 8 8, 25 25 past 8 8, 30 8, 25 8, 45 8, 45 8, 45 8, 45 8, 50 10, 9 9 o'clock Great job Espero que tenha gostado da sua prática hoje Lembre de dar um like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos Practice everyday, I'll see you next time